Em As Duas Torres, temos vários diálogos em Sindarin, o élfico cinzento. O que será que eles significam? My Governor and Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a um novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Tornelas, leitor e estudioso de Tolkien há 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participar em lives exclusivas, considerem se juntar à membership do TT. Não se esqueçam também do botão Valendo Mais, que nos ajuda muito na manutenção do canal. Por fim, aproveitem nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Hoje daremos continuidade à nossa análise dos diálogos em élfico no segundo filme da trilogia de Peter Jackson, as duas torres. No episódio passado, mostrado aqui do meu lado, e com o link na descrição do vídeo, fomos um pouco à frente no filme para falar mais sobre a língua dos Ruhiren e entender a bela e triste canção de Eowyn, durante o funeral de Theodred. Hoje, voltaremos um pouco e analisaremos algumas cenas de Legolas e Aragorn, junto à floresta de Fangorn, e algumas interações entre Aragorn e Arwen. Por fim, um pequeno diálogo entre Arwen e seu pai Elrond. Vamos lá? Voltamos ao Sindarin, ou élfico cinzento, língua dos primogênitos de Ilúvatar que não atravessaram o Grande Mar como a Valinor, mas decidiram permanecer na Terra-média até o final da Terceira Era. É um dos idiomas em que Tolkien mais trabalhou, fartamente inspirado na língua do País de Gales, com uma fonologia complexa, cheia de mutações consonantais que geram uma cadência e melodia que agradava o professor desde jovem. É também uma língua em que nossas lacunas de conhecimento são gigantescas e, por isso, para gerar diálogos mais complexos, foi necessário que a produção dos filmes tivesse de apelar para construções duvidosas, com evidências bem parcas nos livros, ou de praticamente inventar palavras e construções gramaticais, embora sempre com inspiração no material deixado por Tolkien. Na primeira cena de hoje, Aragorn, Legolas e Gimli estão rastreando o grupo de orcas que levaram Merry e Pippin. Ao chegarem a uma pilha de corpos queimados pelo grupo de Elmer, Legolas teme que os Hobbits estejam mortos. Ele diz as seguintes palavras em seu idioma e, como acontece bastante nos filmes, o que ele fala não é legendado. Hero, palavra construída a partir da raiz hir, atestada no Quênia. Hir é o verbo encontrar. A ele somamos o sufixo O do imperativo. Que encontre, que encontrem. Hün, pronome, plural de hon, pronome de terceira pessoa do singular masculino. Hün, então, é eles. Hive é a mutação branda de seave, paz. A mutação aqui indica que a palavra é o objeto do verbo. Ab, preposição, após, depois. Waneth, assim como apóstrofe, é a mutação branda de guaneth, morte. Morte enquanto o processo de morrer, não morte como um estado ou no sentido abstrato. Tem origem numa raiz que também gera o verbo partir, ir embora. Hero, hün, hí, abwaneth, é, então, que encontre a paz após a morte. Eles, então, entram na floresta. Légolas, com sua visão aguçada, percebe algo e fala com Aragorn, que o responde. Aragorn, nad no ennas, man kenech. Nad é coisa. No contexto, alguma coisa, algo. No vem da raiz na, o verbo ser, estar, existir, haver. Dessa forma, eu acho que é um erro, seria o imperativo, que não faz muito sentido aqui. Em Sindarin, o mais comum é apenas omitir esse tipo de verbo. Se fosse usar o verbo para dar ênfase, imagino que seria melhor falar na, com a vogal longa, no tempo presente. Ennas é um advérbio. Lá, aquele lugar, ali. Na, no ennas, é algo lá, tem algo ali. A que Aragorn responde com uma pergunta. Man kenech. Man é o pronome interrogativo. O que? Que. Kenech é o verbo ken, ver, conjugado na segunda pessoa do singular. Man kenech é o que tu vês. Numa cena agora que parece, também, na versão não estendida do filme, Arwen e Aragorn conversam. Minlu pedi ich nin, jaur en teleta. Ui vedet, na iunat, boi pedi ich go frodo, hanbatlin. Talen i vadonin. Si pelianen ni vad na taia lin. Si boi udanathach. Arwen. Ai u istelio achnad. Istelio han. Istelio ammen. Minlu, min, um, o numeral um. Lu, tempo, ocasião. Então, certa vez, um dia. Pedich, segunda pessoa do singular do verbo ped, falar, dizer, falas, dizes. Pelo contexto, deveria ser a forma no passado que, segundo a interpretação de Salo, seria penich, disseste. Nin, pronome do objeto, primeira pessoa. Me, amin. I, artigo definido, o a. Aur, dia. Ren, mutação branda de sen, este. Talitha, verbo tol, vir, com o sufixo do futuro. Virá, viria. Certa vez, me disseste que esse dia viria. U, não. I, artigo definido. Vethed é method, fim, após sofrer uma mutação branda após o artigo. Na, verbo ser no presente. E. Onnad, gerúndio do verbo onna, gerar, dará luz a. Daí, começo, não é o fim, é o começo. Boy, verbo impessoal, com a ideia de dever, necessitar. Bedich, do verbo bad, ir, com a desinência da segunda pessoa do singular. Vais, iris. Go, preposição com, junto de. Han, pronome ele, este. Bad, caminho. Lien, teu. A frase então seria, deves ir com Frodo, este é o teu caminho. Dolen, participe passado do doltha, esconder. Então, escondido, oculto. Vad, é bad, caminho, após a mutação branda ocasionada pelo artigo definido i. O, de, a partir de, from inglês. Nin, min, a mim. Oculto é o caminho para mim. Si, agora. Pelianen, participe passado de pelia, abrir, expandir, estender. I, vad, o caminho. Na, para. Daíl, mutação branda de taíl, plural de tal. Pe, lin, teu, teus. Agora o caminho está estendido para teus pés. Si, agora. Boy, novamente, verbo impessoal. Deve, precisa. U, não. Danathar, mutação branda de danathar. Do verbo danathar, cair, no futuro, e na segunda pessoa do singular. Cairás. Aqui imagina o sentido de tropeçar, titubear. Agora, não deves titubear. Ai, se. U, não. Esteliar. Confiares. Nad. Coisa, algo. Estelio. Imperativo, confia. Han, isto. Amen, contação de an, em para, com uma desinência do primeira pessoa do plural. Al, nós. Amen, em nós. Se não confiares em algo, confia nisto. Confia em nós. Mais à frente, na versão estendida, vemos um flashback de Aragorn. De quando ele se preparava para partir, mas Arwen vem até ele. Mas Gwanathasin? Manathach, igwanathach, or minuial archenet? Ou ethelithan. Estelio gurulín nedagor. Ethelithan. Pedinogurth nedagor. Oman pedih. Aqui vemos algumas construções feitas por David Salo, linguista-chefe dos filmes, que são um pouco estranhas, ou até desnecessárias. Ele justapõe dois verbos, o verbo ser, estar, e o verbo principal, quando não me parece que ele precisasse disso. Bastava o verbo principal conjugado para passar o mesmo sentido. Nar, Gwanathasin. Nar, aqui é o verbo na, ser, estar, com o sufixo da segunda pessoa do singular. Es, estás. Gwanatha é o verbo guanapartir, com o sufixo do futuro, þa, partirá. Sin é um advérbio, dessa forma, assim. Isso significaria, tu partirás assim, bastaria dizer, guanathar sin, talvez ele quisesse dar uma cotação mais contínua. Estás partindo dessa forma? Mas Tolkien não nos deixou material para saber como faríamos um presente contínuo. Seguinte, manathar, hi guanathar, or minuiel archenet, ma, é uma partícula interrogativa. Marca uma pergunta de sim ou não. Nathar, mais uma vez, é o verbo na, com o sufixo do futuro, þa, e o sufixo pessoal de segunda pessoa. Serás, estarás. Hi é si, agora, depois de sofrer uma mutação branda. Guanathar, como podemos deduzir, é a segunda pessoa do singular, do futuro, do verbo partir. Partirás. Or é uma preposição mais usada com o sentido de sobre, acima, mas usada aqui com o sentido de depois, após. Minuiel é o nome daquele momento antes do amanhecer, em que já começa a clarear, mas o sol ainda está abaixo do horizonte. Archenet é a combinação de ar, sem, como em arnoidiad, sem conta inumerável, e kenet, gerúndio de ken, ver. Archenet seria algo como sem ser visto. A tradução seria, partirás agora, ao raiar do dia, sem que te vejam. Eu me tirio nathar. Ma guanathar hi or minuiel archenet. U, e felithon. U é a partícula de negação. Não. E felithon. Ethol seria o verbo retornar, uma raiz formada de et, de volta, e tol, voltar, com o sufixo de futuro, fa, e a desinência de primeira pessoa, on, um. U, e felithon, é eu não retornarei. Estelio, guru, lin, nedagor, e felithar. Estelio é a raiz estel, esperança, nome que a mãe de Aragorn deu a ele quando criança. Aqui é um verbo adicionado do sufixo do imperativo. Confia. Guru é a forma de kuru, habilidade, após uma mutação branda. Lin é o pronome possessivo de segunda pessoa, teu, tua. Ne é uma preposição, a, em. Dagor é batalha. E felithar é o verbo ethol, retornar, novamente no futuro, só que com a desinência pessoal de segunda pessoa do singular, tu. Retornarás. Então, confia em tua habilidade na batalha, retornarás. O berin, ogur, nedagor. U, não. Berin, berin, é a mutação branda de pedin. Primeira pessoa do singular do verbo ped, falar, dizer. O é a preposição sobre, a respeito de. Gurt é morte. Essa palavra se refere à morte de uma maneira geral, mas, mais geralmente, morte de forma violenta, morte matada. Enquanto Gwanath é um eufemismo, partida. Ne dagor, já conhecemos, em batalha. Então, não estou falando de morte em batalha. O man pedich, o, sobre, man, o que, pedich, verbo ped, com a desinência pessoal da segunda pessoa do singular, falas. Sobre o que estás falando. Bem, sabemos sobre o que o Aragorn fala. Ele diz que não retornará para deixar Arwen livre para seguir com seu povo, para além no mar, para as terras imortais. Aqui, Aragorn responde. Edra, do verbo abrir no presente. Abre. Lê a ti. Men, estrada, caminho. Na, para. Guil, mutação brana de kuil, vida. Edwen, numeral ordinal, segundo. Aqui, com o sentido de outro, outra. Está aberto para ti um caminho, um caminho para uma outra vida. Higher, longe. O, de, preposição de origem, from. Out, guerra. A, conjunção auditiva, e. Near, lágrima. Naeth, lamento, aflição, angústia. Vocês conhecem a junção dessas duas palavras em Nirnaeth Arnoidiad. As lágrimas sem conta, sem número. A batalha das inúmeras lágrimas e angústias. A frase assim é, longe da guerra, e das lágrimas, e das aflições. Cortamos para um diálogo curto, mas emocionante, entre Arwen e seu pai Elrond. Tolém, ilu. Icha erguanar navalannor, sibado no kirar. Tolém, ilu. Icha erguanar navalannor, sibado no kirar. Arwen e zita, eron chantageia. Aim, u erin velethlin. Gerich velethlin, ada. Tolém, chegado, participe, passado de tol, chegar. Lu, ora, momento. Chair, ou kair, com o som gutural denotando uma mutação branda devida ao artigo definido, seria o plural de kair, navio. Só que, se formos mais chatos, o plural correto de kair é, na verdade, kir, e deveríamos dizer, então, irrir, os navios. Guanar, plural presente de guan-na, partir, partem. Na, para. Valannor, forma sindarimizada da palavra quenia valinor, a morada dos Valar. O nome mais sindarin mesmo para esse local seria Dor-Rodun. Dor é terra, país. Rodun é o plural de rodon, vala em sindarin. On, no final, é um sufixo aumentativo. Rod vem de raud, nobre, eminente, elevado e excelente. Rodun, os Valar, são chamados assim, sindarin, de os mais nobres, os mais elevados. A frase toda é, é chegada a hora. Os navios estão partindo para Valinor. Si, agora. Bado, imperativo do verbo ir. Va, no, é abaixo, sob. Aqui com sentido de antes de. Kirar, o verbo kir. O movimento que o navio faz, no plural, no presente. Elrond, então, quis dizer. Agora vá, antes que os barcos sigam. Vendo a hesitação de sua filha, Elrond joga pesado. A im, o erin velethlin. A conjunção e, o mas. Im, forma enfática do pronome eu. U, não. Erin, mutação branda, por causa da partícula negativa, como já vimos, de gerin. Primeira pessoa do singular de gar, ter, possuir. Veleth, mutação branda, por ser o objeto direto do verbo, de melef. Amor, afeição. Iin, teu. Elrond perguntou, então. Mas e eu? Eu não tenho teu amor? Arwen responde, chorosa. Gereth velethlin, ada. Gerich. Segunda pessoa do singular do mesmo verbo, acima. Tens, velethnin, meu amor. Ada, hipocorístico. Palavra um pouco difícil para formato carinhoso de uma palavra. De Adar, pai. Então, tens meu amor, papai. Com essa nota de chantagem emocional do meio elfo, senhor de Valfenda, chegamos ao fim desse vídeo. Gostaram de entender um pouco mais desses trechos em élfico? Respondam aí nos comentários. Por hoje é só. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, X ou Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho